A família da vítima fica a nossa mensagem de força, nós temos que manter entre nós as lembranças boas, as lembranças positivas e esperamos que a justiça alcance bons resultados para nós diminuirmos ou até mesmo eliminarmos esse tipo de conduta totalmente reprovada, essa conduta animalesca que é ceifar a vida de outrem dessa maneira covarde, dessa maneira doentia, temos que acabar com isso.